Boa tarde, galera! Beleza! Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, irmão. Daquele jeito, né? No pique da XJ. E, galera, é o seguinte. Hoje eu quero trocar ideia aqui com vocês sobre o assunto que está presente, está presente todo dia no nosso YouTube, né? Que é o que que tá em alta no YouTube. O que que tá em alta no YouTube? Demorou? Mas antes da gente trocar essa ideia rápida, eu queria pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscrever que você vai me ajudar muito, beleza? Se inscreve aí, é rapidinho. E, além de tudo, é de graça. É, moleque, é de graça. Se inscreve aí, então, e deixa o like, beleza? Beleza? Ativa o sininho de notificações pra quando eu mandar vídeo novo, você saber. Tamo junto! É claro que antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui, eu dei uma entrada ali no YouTube pra ver o que que tava em alta. E falar pro senhor, o negócio ali tá louco, velho. Tá louco ali. Que que tá em alta? E ainda? O em alta do YouTube, errou! O em alta do YouTube, ele tem cinquenta posições, entendeu? E ele não é classificado por qual dos vídeos está com mais visualização, qual moto berra mais. Classificado, assim, de acordo com várias estatísticas, sabe? É umas partes estatísticas lá que eu não entendo. Eu sei que tem. Varia de tudo. Varia conforme vocês dão like no vídeo, varia conforme vocês estão assistindo o vídeo. É cheio das frescuras. E o que eu notei no em alta do YouTube, galera, é que o que mais tem é vídeo indo pro em alta. Por causa de treta. É, por causa de discussãozinha, por causa de indiretinha. Rapaziada, eu tenho que parar um pouco de fazer isso, mano. Primeiro vídeo do em alta. Irmãos Neto, fazendo o tour pela Nova Casa. Eu vi a galera criticando os caras, tá ligado? Felipe Neto já falou mal dos motoqueiros, já falou. Já falou que quem tem moto barulhento assim tinha que cair e quebrar perna. Quem tinha moto grande assim tinha que cair e quebrar perna. É, quebrar minha rola. Mas eu não odeio o cara por causa disso, né, mano? E às vezes o cara fala, marque a boca e acaba soltando, tá ligado? Só que eu vejo que tem muita gente aí na... Eu vi que tem alguns vídeos, alguns um ou dois, tá ligado? Porque não é muito, né? Que alimenta mais ainda outros tipos de... De indireto. Outros tipos de indireto pra pegar e aparece no troço do negócio, entendeu? Então, galera, nós temos que parar um pouco com esse negócio de treta, de confusão, de indiretinha, me, me, me. Que não tem, tipo assim, todo mundo já é adulto, né, mano? E na base da confusão nada se resolve, nada se resolve. Outros que eu vi ali que estão em alta, é canal de Minecraft, é os blogueiros. Mas esse negócio, quando você faz a treta, tá ligado? Quando o negócio é discussão, fica mega, eu nunca vi. O Thiago, essa semana, Thiago do Boom, ele postou um vídeo falando sobre o Lucas Neto, tio? Bombou o vídeo, mano. Bombou o vídeo, tá ligado? É coisa surreal, a galera gosta de ver treta. Eu já sou mais tranquilinho, sem essa, assim, de confusão, tá ligado? Eu sou na minha, paz e amor. Paz e amor mesmo, paz e amor XJ6. XJ6 berrando. É assim que não é feliz, né, mano? Não é verdade, rapaziada? Pra que briga, se não é pra deixar os outros surdos? Meu Deus! Olha o Maiode, olha o golzinho. Nosso golzinho já era, vendemos. Não tem mais golzinhos. É um moto, é um pássaro, é um avião. Não, é a Xoxota 6. Xoxota 6. É a moto de fazer bebê capirar. É, filho, o XJ6 passa a vida loqueando, é tudo no negócio. E o grau, não mandou nem? O grau, nós tá mandando, né, louco? Tendo ver, nós não mandamos o grau, né? Esse moto aqui berra muito. Ô, moto é escandalosa. Parece que esse bebê chorou. O que ele quer causar? Outra coisa, vídeo de moto, não vai, Brunha Alta. Não vai. Não vai. Vai lá, que você vai acessar os seus vídeos, vai, não vai. Então, vai. Vídeo de motovlog andando assim, ó. Nunca vai, galera. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Porque a galera que assiste gosta. Tá ligado? É estranho, acho que o certo é... Vou colocar a minha XJ do Renato no ringue. Vou mandar elas brigarem aí. Filma. O povo gosta de treta. Não é verdade? O povo gosta de treta. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso que vai dar certinho, mano. Meu Deus. O tiazinho lavando a calçada logo cedo. Já passa o XJ. Passa o XJ. Passa o XJ. Causando. Como é que o carro dá pra mãe, do churros e do rocambole juntos, tá ligado? Bom dia, Brasil. Vamos ver se a câmera tá gravando. A câmera vai parar de gravar já, já. Essa câmera tá zica, moleque. Se parar de gravar, vocês já tá ligado, né, rapaziada? Aqui acabou a bateria. Na GoPro, ela tem três pauzinhas, sabe? E eu saí de casa com dois. E pelo jeito, tá assim, ó. Não tem nenhum. Então, logo dá ruim. Logo dá ruim, porque não é sortudão. E vai dar ruim, vai desligar. Você vai aguentar, né, mano? Até terminar o vídeo. Eu sei que, mano, tem que parar essas tretas, velho. Essas tretas são muito ridículas. Muito ridículas mesmo. Não vale a pena. Ficar um lá recebendo hate dos inscritos do outro. É sempre ver uma novela, rapaziada. E é claro que o cara que, tipo assim, tem um pouco mais de fama, os inscritos dele vão estar em maior volume, esse cara vai agaçar mais. Vai te xingar, vai xingar sua mãe, vai xingar sua tia, vai xingar sua prima, vai xingar sua cunhada, vai xingar sua irmã, vai xingar sua mãe, vai xingar sua tia de novo. Se ela não xingou sua avó ainda, ela vai xingar também. O bagulho é desse jeito, entendeu? Mais ou menos assim. Só na leste de Londrina. Só na leste de Londrina, o bagulho é louco, hein, mano? Aí, o gatinho já mandou um sorriso no carro ali, então, tô apaixonado. Multiplica, papai! É, moleque! Essa moto é dos meus, né, XJ? Sua linda, ó. Vamos ver se parou aqui. Não parou não, rapaziada. Não parou não. Enquanto tá gravando, não tá piscando, porque eu também tiro, porque eu não gosto de piscar nada, não. Não tem que piscar nada na minha câmera, não. Olha, chegou a levantar a frente, viado. Você é louco? Bom, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Não esquece de me seguir nas redes sociais, de deixar o like no vídeo se você não é inscrito. Se inscreve, que você vai me ajudar muito, muito mesmo, beleza? Vou me encerrando por aqui. Até a próxima. É nóis. Valeu! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí